Essa é mais uma noite Não sou mais aquele de outrora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora Eu só quero quem me quer Quem não me quer pode ir embora Compre um lito de cachaça E saia de mundo afora Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Essa é mais uma noite Que eu durmo sem você Por isso amanhã cedinho Se mande não deixe eu te ver Vá procurar outro bobo Pois não sou mais aquele de outrora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora E depois me mandava embora E você me fazia de otário E depois me mandava embora Eu só quero quem me quer Quem não me quer pode ir embora Compre um lito de cachaça E saia de um lito de cachaça E saia de mundo afora Desapareça Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Desapareça Por favor me deixe em paz